Existe uma chama ardendo entre nós Que nos impulsiona a levantar a voz E falar com ousadia ao triste pecador Que já se pronuncia a volta do Senhor O que arde, o que virá? O que arde, o que virá? Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde, o que virá? O que arde, o que virá? Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará Se lá para o deserto Jesus manda, viremos Que seja longe ou perto Nós obedeceremos Nas vilas e nas praças Viremos propagar Jesus está voltando Sua igreja vai levar O que arde, 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 o que ar Jesus vem não guardar, o que arde viverá, o que arde viverá, espera só mais um pouquinho. Aqui na terra muita gente sonha ter a casa própria, a caristia é que não permite nem todos comprar. Mas eu conheço um lindo lugar muito além daqui, onde é de graça e maravilhoso pra que eu aceitar. Cê por cento pura é água que corre no rio da vida, meu calçamento é todo de ouro, sempre a brilhar. Nesta cidade a saúde é perfeita e sem acidente, tem vidas músicas eternamente pra se escutar. É tudo louco, é melhor sociedade, ali estarão. É onde Cristo Jesus deseja te levar. Ele aguarda a tua decisão, se obedeceres. Terás morada e é tudo de graça, no celeste e lá. Meu irmão, tu que estás a pedir, e a insistir, querendo a bênção de Deus. Eu te digo, meu querido irmão, com toda certeza, ser tu primeiro, com a bênção nas mãos do Senhor. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. José foi traído e vendido, e para o Egito escravo foi. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. Se tu com a bênção nas mãos do Senhor e terás forças pra vencer, todas as lutas que te aparecem. E já é hora, está bem perto, vivemos anjos e o céu aberto. Vamos partindo pra eterna glória, chega o momento e é chegado a nossa hora. Chega o momento e é chegado a nossa hora. Chega o momento e é chegado a nossa hora. Chega o momento e é chegado a nossa hora. Eu fiz falando em diversas línguas É alegria do povo de Deus O fogo do alto já está queimando, é forma acesa pra nos aquecer É necessário que o mundo veja, poder de Deus aqui se derrama É muito difícil e grande é a peleja, podemos hoje a Cristo exaltar E já é hora, está bem perto, vivemos anjos e o céu aberto Vamos partindo, a eterna glória, chega o momento e é chegado a nossa hora Chega o momento e é chegado a nossa hora Jesus outra vez voltando pelo mar da Galileia Grande multidão já esperava, o mestre com muita nasceu Quando um guarão prostado, aos pés da igreja suplicou Jesus vamos lá em casa, que a minha filha em pergou Não tem mais que mais que somente, foi a ordem que Jesus lhe deu O diário ficou muito alegre, e a Cristo obedeceu Quando chegou uma notícia, a tua filha já morreu Jesus disse, vamos ao teu lar, que maravilha aconteceu A multidão lhe apertava, quando uma mulher tocou Nas rolar de suas vestes, Jesus a multidão parou Perguntou quem me tocou Perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude Respondeu uma mulher chorando, foi eu e estou com saúde Chegando na casa de Jairo, o povo estava em aborço Jesus mandou todos sair, e tudo com paz e transcurso Pelo Tiago e João, Jesus a menina falou Talida, levanta e anda, e a menina levantou Talida, levanta e anda, foi a ordem que Jesus lhe deu Jairo ficou muito alegre, e a Cristo obedeceu Talida, levanta e anda, foi a ordem que Jesus mandou Talida, levanta e anda, e Jairo a Deus glorificou Oh meu Senhor Nesta humilde oração Venho te pedir perdão Pois mais uma vez falhei Oh meu Senhor Também quero te pedir Forças para prosseguir Neste meu caminhar É orando Que o crente se fortalece E Cristo permanece E jamais E jamais Desanimará A oração É o viver Todo crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo Desfrutar Oh meu irmão Do que estás em aflição Fim de Deus Que Deus quer a resposta O coração E também Quarenta dias Quarenta dias Quarenta noites Que o que estás em aflição Que o que estás em aflição Quando veio Satanás Que até ailight Quarenta noites Que espantada Que o que estás em aflição E você está em aflição Que o que estás em aflição É o que estás em aflição E o que estás em aflição E você está em aflição O mundo em pecado, já sem luz, perdido em tensas trevas, não tem paz, carente de amor, longe da cruz, a solução é Cristo e nada mais. Cristo, a esperança para o mundo em pecado, Cristo, a esperança para o mundo em pecado, nações angustiadas buscam amor e paz, nem vão se esforçam. O amor tão discutido e a paz tão almejada, só Cristo pode estar. Música Fraternidade, paz e muito amor. Cristo, a esperança para o mundo em pecado, Cristo, a esperança para o mundo em pecado, nações angustiadas buscam amor e paz, nem vão se esforçam. O amor tão discutido e a paz tão almejada, só Cristo pode estar. Música 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 No alto do calvário contemplei o vulto agonizante numa cruz, sofrendo angustiado que chorei. Música Vendo o rosto parecendo a clara luz, seu sangue sobre a terra cotejar, e o sol a escurecer a sua luz, e um brado cruciante a ecoar. Música Quando minha alma salvou, quando minha alma salvou. Música 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 Qual peregrinos, sempre prontos pra viagem, Nossa bagagem é o fardo de Jesus. Jurosoado e nosso mestre nos tem dado, O seu sangue derramado, a vitória nos conduz. Andando assim, a sombra de sua cruz, Moradas nos esperam em Sião, Cidade Luz. O Crente Frio Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio não sentir vontade, De adorar e exaltar a Deus, Para orar e sentir preguiça, É desculpido do poder do céu, O crente frio é despreparado, E não cair com uma simples tentação, Se neste culto tem um crente, Cristo quer neste momento, Cristo quer neste momento, Cristo quer neste momento, Aquecer teu coração, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente moro ele é misturado, Que serve a Deus, E também serve ao mundo, Os meus prazeres que a carne almeja, E na igreja critica de tudo, Que fuma louva no apocalipse, Que o crente moro da sua boca é vomitado, Se neste culto tem um crente desse jeito, Entre no fogo do Senhor, Sinta poder, saia queimado. O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente quente tem autoridade, Que emana do Senhor, que emana do céu, Que emana do Senhor, que emana do Senhor, É lavareia e levantou o jardim, É braça viva do altar de Deus. O crente quente é abastecido, Pela palavra e o poder que vem da cruz, Ele não teme amor de Deus. Ele não teme amor de nenhum diabo, Vamos ser irmãos amados, Crentes quentes com Jesus, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio nunca queira ser, Pois na vez o fracasso está presente, Também não queira ser um crente moro. Quere ser vitorioso, seja o crente quente, O crente frio nunca queira ser, Fica simplesmente na beira do rio, Me sentindo triste na mão vazio, Como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor eu não quero ficar só olhando a água que passa, Ver meu irmão mergulhar na graça, Preciso entrar neste rio também. Não quero molhar somente os ardeiros, Nem conformarei com águas pelos rios, Chegando nos povos, Então se começa tudo a melhorar. E quando a água me cobrir total, Não quero sair mais triste do céu, Senhor eu preciso pra sempre no rio da graça e nadar. É incrível, mas tem aquele que fica na beira do rio, O rio está cheio e ele vazio, Puxando em dois pensamentos ao olhar. Precisa saber que do outro lado existe o céu, O homem de branco está com o cordel, Pra chegar a ele terá que nadar. Não quero molhar somente os ardeiros, Nem conformarei com águas pelos rios, Chegando nos povos, Então se começa tudo a melhorar. E quando a água me cobrir total, Não quero sair mais triste do céu, Senhor eu preciso pra sempre no rio da graça e nadar. E quando a água me cobrir total, Não quero sair mais triste do céu, Senhor eu preciso pra sempre no rio da graça e nadar. Quem foi aquele que há quase dois mil anos, Um pouco tempo nesta terra falvilhou, Mas no carinho do corpo em que aqui ele viveu, Operou grandes milagres e a muitos favorecer. Um certo dia, ele o pão refrigou, Em uma festa, água em pinto transformou. Dendo o coxo, ordenou que ele andasse, Foi o maior personagem que o mundo rejeitou. Ele foi, ele é e será, Para sempre o mesmo e não mudará. Seu poder é infinito, É a esperança que o consul do aflito, Deixou sua glória e veio sofrer. Pelos pecadores se deu pra morrer, No mundo em trevas caiu uma luz, É maravilhoso, Seu nome é Jesus. Quem foi aquele que preparou o caminho, Sendo ele mesmo que por ele caminhou, Mediador de uma nova aliança, Nossa esperança é o autor da nossa fé. Uma mulher, uma mulher, Pela fé nele voltou, No mesmo instante, o seu mal ela assarou, Seguiu em frente, sua obra não parou, Foi o maior personagem que o destino passou. Ele foi, ele é e será, Para sempre o mesmo e não mudará. Seu poder é infinito, É a esperança que o consul do aflito, Deixou sua glória e veio sofrer. Pelos pecadores se deu pra morrer, No mundo em trevas caiu uma luz, É maravilhoso, Seu nome é Jesus. Eis que venho sem demorar, Guarda o que tens, Guarda o que tens, Para que ninguém tome a tua coroa. E tu diz o que é santo e verdadeiro, Ou que tem a chave de Davi, Ou que abre a porta e o homem não fecha, Manda esta mensagem para ti. Eu sei as tuas obras, E pus diante de ti, Uma porta aberta, Que ninguém pode fechar. Tendo muita força, Guarda-te a minha palavra, E o meu nome, Tu não ousas te negar. Eis que venho sem demorar, Guarda o que tens, Guarda o que tens, Para que ninguém tome a tua coroa. E tu diz o que é santo e verdadeiro, Ou que tem a chave de Davi, Ou que abre a porta e o homem não fecha, Manda esta mensagem para ti. Como guardaste a palavra, Da minha paciência, Também te guardarei, Na hora da tentação. Me abri sobre o mundo, Porém não és do mundo, Estar mais livre, Na grande tribulação. Eis que venho sem demorar, Guarda o que tens, Guarda o que tens, Para que ninguém tome a tua coroa. E tu diz o que é santo e verdadeiro, Ou que tem a chave de Davi, Ou que abre a porta e o homem não fecha, Manda esta mensagem para ti. O que vem ser a peleja, O que vem ser a peleja, Coluna forte e o quareiro, O que mudou meu Deus, E nunca mais sairá, O nome do meu Deus. E da santa cidade, E o meu novo nome, Escritos nele estarão. Eis que venho sem demora, Guarda o que tens, Guarda o que tens, Para que ninguém tome a tua coroa. E tu diz o que é santo e verdadeiro, O que tem a chave de Davi, O que abre a porta e o homem não fecha, Manda esta mensagem para ti. O Deus que eu sigo, Não dormita, não se esconde, Quando eu oro ele responde, E atende ao meu clamor. Só no seu trono, Se inclina para mim, Sua graça não tem fim, E é eterno o seu amor. É santo, O Deus que eu sigo, É grande e vivo, Justo e fiel. É eterno e comparável, Deus adorável, Dono do céu. O Deus que eu sigo, É o Deus da esperança, Variação ou mudança, Não existe no seu ser. É o Deus de ontem, Hoje e eternamente, Deus que eu sigo, Deus que eu sigo, É grande e vivo, Justo e fiel. É eterno e comparável, Deus adorável, Dono do céu. O Deus que eu sigo, Ele é onisciente, Sabe tudo e está presente, Em todo e qualquer lugar, É todo glória, majestade e poder, E quem no seu filho, E quem no seu filho crer, Salvação alcançará. É santo, O Deus que eu sigo, É grande e vivo, Justo e fiel. É eterno e comparável, Deus adorável, Dono do céu. Jesus, tu és o tudo em minha vida, Jesus, és a razão do meu viver, És pão celeste que sacia a minha fome, És água viva e a minha alma quer beber, És pálsamo que alivia as minhas dores, Amenizando neste mundo o meu sofrer, Se estou contigo, sinto paz, Tenho alegria, Dez bobsom que alcançará. Tu és o dia que ao meu lado quero ter, Alpha e Omega, O princípio e o fim de tudo És o escudo sempre a me proteger És a estrela da manhã Manda o celeste em meu caminho Não estou sozinho, Jesus, tenho você Jesus é esta videira verdadeira E Deus é o poderoso labrador Nós somos mais delicadas A videia Tu haremos todos bem perfeitos Santo amor Estás em nós, e nós em vós Como disseste Tua palavra perfeita ao nosso ser Em que vivemos e em que permanecemos Sem que Jesus nada podemos fazer Alfa e ômega, princípio e fim de tudo És o escudo sempre a me proteger És a estrela da manhã Manda o celeste em meu caminho Nós estamos sozinho, Jesus, tenho você Qual será o meu nome no céu? O meu nome no céu qual será? Não importa eu agora saber O importante é ter o meu nome lá Com certeza serão de anjos Nossos nomes escritos nos céus O importante é estar Ouvindo a bendita chamada de Deus Qual será o teu nome, irmão? Que o Senhor Que o Senhor escreveu Que o Senhor escreveu lá no céu Que o Senhor escreveu lá no céu No futuro você saberá É somente esperar Continuando fiel Com certeza serão de anjos Nossos nomes escritos nos céus O importante é estar O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita chamada de Deus O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita chamada de Deus 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 Dos pecados esclavados Já posso falar Muzindo-na luc ateu Com estas algemas quebradas Toço debo de nada E já posso gritar Venha alto e bom som Jesus é bom É maravilhoso Homem gostoso Louvado o Senhor Sentindo um bolso na alma, queremos louvar todo dia Tristeza, saudade e alegria na sua presença Comendo do pão da vida que desce do céu Trocando o amargo do pecado por pão de mel Como um soldado leal, na frente um general que vitória nos dá O amargo é dom, Jesus é bom, é maravilhoso Como é gostoso louvar o Senhor Sentindo um bolso na alma, queremos louvar todo dia Tristeza, saudade e alegria na sua presença 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 Se estás cansado, desanimado de andar Se a tua angústia é demais para suportar Não te esqueças que existe um Deus que vem te ajudar Entrega a Deus todos os dilemas teus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus que errou Daniel da boca dos leões Onde agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões Se tuas forças se esgotaram na jornada E tua fé é tão pouca para continuar Se tuas lágrimas não conseguem mais conter Não te esqueças que existe um Deus que vem te socorrer Entrega a Deus todos os dilemas teus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Onde o mundo inteiro se avalar Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões Onde agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões Este é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus que nunca mudou e jamais mudará